A CIDADE NO BRASIL 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 para se aproximar do que eu? para se aproximar do que eu fiz o que eu estou indo para a estrutura do que eu acreditei. Ok, eu vou acreditar ninho aqui ninho, eu vou acreditar ninho para vc ou do que eu concordo? Afinal de quando eu descordo, a partir da vc de fc, eu sou giro o cair na vc de kairn na vc de fc. Eu vou acreditar ninho para que eu valoro desse valor. o primeiro não tem naquizar, então evoca naquilha para colar o primeiro dochillha ou头 numa conquista já. Celebram de novo Balut imitate. Porque o BCC vaiertar para equivocar finalized essa quantitária depois do klarинки ainda com a LEkur daquilha ele já пошia naquilha integrais pelaâna. E assim parece? Mas acaba por assistir aqui? É assim que quando admistam ele de opção, Vai dividir ele com então o MC, que depois, do que? Transformando o MC. Primprechando o MC. deockando o MC. O MC e aqui como INO, tanto assim. Quando the MC tinha acolido MCC, aت��ischeたい! Quecia. ножimet zac... O que é esse? O e do dê em volta vai ficar? Negativ bc? Fica, d negativ bc. E dê? Vai ficar? Frequem negativ. Quarpe nê na 4 1, vc. Valio de lusso é? Valio de lusso é aqui na caustizão. E o e o bêclar na naqueta 2. Naqueta dê em volta na negativ. Naqueta dê em volta na negativ. 뛰ando em volta na negativ. Aí está tem e o que é? e ele vai absorber FP Guetta Spagnño nunca nunca mas a qual as pra a back ele já tá quase no meio? só pra mim. eu vou dar pra você, e a deity, quando teacher vai ser fecha, vai ser o qual o que é? nêgative, vc c, vai ser fecha pra fazer assim pra você chegar, nêgative vc c. é fica de fecha no r de nêgative vc c? ou seja, você vai dar o N de R2 para R2 para R2 para R2 para R2 para VCC. Ele Could be L? De L? Algo, você vai dar o que? Quando você virar o valor na qualidade do esse Sonho, o que você vai fazer? Você vai dar o N de R2 para R1 para R2 para R2 para VCC. A ver que você vai dar o que? E depois quando o enfadou, fica em uma coisa, a posição em grandeza, fica a кнопão da pra viajar, quando a gente vai colocar nisso aqui, ele vai colocar a levantar o bêbado que fica mais , fica aí mais mais. E quando a gente vai colocar em frente à negativ. Assim, quando o ponto de afetar a negativ BCC, a gente vai colocar Nann. o 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